Agora, professor, eu queria que você contasse uma vez também que você discursou num evento ligado à Fundação Nobel de Palmeiras. Parece que na Suécia você... Não, esse foi o maior papelão que eu fiz na minha vida, provavelmente. Provavelmente eles nunca mais vão me convidar, né? Tinha o... Quando é que foi isso mesmo? Foi... Nós tínhamos ganho de alguém. É, não. Foi a Copa do Brasil. Foi naquela mesma viagem. 2015. Eu tinha ido dos Estados Unidos lá pra Suécia. E o Palmeiras tinha ganho do Santos, né? Depois de perder o campeonato paulista. Não, mas ganhou a Copa do Brasil. Ah, o Paulista ganhou a Copa do Brasil. E tinha um monte de amigos lá e tinha uma palestra pra dar, né? Que era uma das palestras que eu fui convidar na minha carreira. Eu fui três vezes lá, né? No simpósio Nobel eu pus um paletó. Porque gravata eu não tenho mais, mas eu pus um paletó pra dar. Mas nessa palestra, que era um amigo meu que convidou lá em Estocolmo, eu subi no palco com a camisa do Palmeiras, né? Aí os caras vieram pra mim... Todo mundo engomadinho. Todo mundo lá de paletó. Não, porque você tá... Veja, eu posso dizer... Esse talvez seja, do ponto de vista científico... Você tem falta disso? Ah, não sei. Eu precisaria falar com o meu amigo. Se ele tirou, se ele ficou com tanta vergonha que ele não fez. Mas quando eu fui em 2011, que eu dei a palestra no simpósio Nobel, que é o que você mais almeja como cientista, né? Você falar. E o simpósio era sobre a área que eu criei. O simpósio era sobre a interface airmark e eu abri o simpósio. Foi uma coisa, assim, inesquecível, né? Porque só tinha os comitês. Só tinha os três... Os membros dos três comitês, física, química e medicina, sentados na audiência. Então eu tô sentado lá, passa todo um filme na sua cabeça. Essa foi a minha final da Libertadores, né? Tô sentado lá, o cara me apresentando, onde eu estudei, lendo lá a Universidade de São Paulo. E eu fiquei imaginando, putz, os caras ouvindo um cara que vai falar que estudou a Universidade de São Paulo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, um cara me perguntou, onde você estudou a Universidade de São Paulo? Ele falou, em que parte da Califórnia é isso? Falei, é lá mais ao sul, é um pouco mais ao sul, né? Então, imagina você estar em... Pouco embaixo do México, ali. É, imagina você estar em Estocolmo, com o presidente da Fundação Nobel, o chairman dos comitês sentado do meu lado, de medicina, né? E o cara lendo o seu currículo e você fala, meu Deus, tava jogando bola na rua Chanéns, em Moema, um pouquinho tempo atrás, né? Aqui onde eu cresci, né? Aí o cara me chama, eu rateei, porque eu tava tão perdido no que eu ia falar, no que eu ia falar, o cara me chamou aí, o presidente do comitê de medicina me deu um cotovelado, eu falei, é você, viu? Eu falei, ah tá, obrigado. E eu fui lá, e falei durante uma hora, né? Quando eu desci dali, eu fiquei pensando, pô, 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 tá feito, entendeu? Zerei a vida, né? Não, tá feito. Saúde mais nada. Não, porque você assina um livro, e todos os caras que foram convidados pra dar palestras, desde que a fundação foi criada, você assina um livrinho lá, e tem a bandeirinha de onde você veio, né? E você põe teu nome lá, não tinha do Palmeiras, mas tinha do Brasil. Foi o primeiro brasileiro. Eu não sei com certeza, eu olhei as páginas, eu não achei, não achei muito compatriota, mas aí você vê esse barato, você fala, 40 anos pra chegar aqui, né? 30, né? Capeta do palestra ainda, nossa animal, né? Aí eu decidi lá, só tinha esses caras, então os caras não aplaudem, não é como uma palestra que você dá, né? Porque os caras são todos membros do comitê, eles não podem dar demonstração nenhuma de nada, né? Porque tem gente que vai falar depois de você, né? Aí eu decidi lá, me senti do lado de um amigo chinês meu, de muitos anos, que ia falar logo depois, né? Porque é como se fosse uma audição, né? Você tá fazendo, você tá falando pros caras, e os caras tão olhando e ver o que vai acontecer. Aí o cara falou, e você não falou uma vez de futebol hoje? Porque ele me conhece, né? Mas foi algo assim, eu nunca vou esquecer, né? E na vez anterior, que foi o vestibular pra esse dia, eu tava lá com a camisa do Palmeiras, porque afinal de contas, né? Animal. Absurdo. Absurdo, absurdo, absurdo. Fala Palmeiras, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E pra assistir a resenha completa, clica no link da descrição. Disagranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranranran Legenda Adriana Zanotto